Eu sou a mosca Que bozou em sua sopa Eu sou a mosca Que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca Que bozou em sua sopa Eu sou a mosca Que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca Que bozou em sua sopa Eu sou a mosca Que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca Que perturba o seu sono Eu sou a mosca Que no seu quarto a zumbi zá Eu sou a mosca Que perturba o seu sono Eu sou a mosca Que no seu quarto a zumbi zá E não adianta E não adianta Vim me detetizar Pois nem o DDT Pode assim me exterminar Porque cê mata uma E vem outra em meu lugar Eu sou a mosca Que bozou em sua sopa Eu sou a mosca Eu sou a mosca Que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca Que bozou em sua sopa Eu sou a mosca Que pintou pra lhe abusar Atenção Eu sou a mosca A grande mosca A mosca Que pintou pro seu sono Eu sou a mosca Que no seu quarto a zumbi zá Observando e abusando Olhe pro lado agora Eu tô sempre junto de você Água mole, pedra dura Tanto bate até que fura Quero, quero, quero A grande mosca Eu sou a mosca Eu sou a mosca Que bozou em sua sopa Eu sou a mosca Que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca Que bozou em sua sopa Eu sou a mosca Que pintou pra lhe abusar E não adianta Que me detetizar Pois nem o DDT Pode assim me exterminar Porque cê mata uma E vem outra em meu lugar Eu sou a mosca Que bozou em sua sopa Eu sou a mosca Que pintou pra lhe abusar Que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca Amém.